Vamos ter outras lutas, vamos ter outras lutas, na rua ou em casa, em qualquer lugar, a gente vai lutar de novo, vai lutar dez vezes, agora eu sou um adversário pra sempre deles. Agora eu espero que o Hugo fale bastante o que ele tiver pra falar, porque depois eu quero ver como ele vai falar sem dente na boca. Eu estou pra lutar a hora que quiser, pela terceira vez eu estou pra lutar com o seu Marcelo Benning, o seu Marcelo Benning na terceira vez está fugindo. Eu acho que o Marcelo Benning seria bom pra ele trabalhar na televisão, que o negócio dele aparecer e chegar na hora gás, o couro comer e ele sempre foge. Agora é meia hora pra subir no ringue, pra voltar, é uma palhaçada, segue a palhaçada. Então os caras vão parar, em vez de luta livre é sempre livre, vai sempre livre, o mod, isso é o que os caras tem que usar. É luta livre, luta sempre livre. Eu sei que eu vou quebrar a cara dele, vou quebrar a cara dele e vai ser a luta, a carne de galinha, de pescoço de galinha mesmo. Vou pegar e vou massacrar. Hugo, beijinho meu amor.